Uma semana depois da aparição de jacarés na praia da Ponta Negra, o balneário permanece interditado. Enquanto os bichos não forem capturados, o jeito é ter que esperar para se refrescar no rio. Dia ensolarado. Bom mesmo seria mergulhar nas águas do Rio Negro para se refrescar. Mas muita gente teve de ficar assim, admirando a paisagem de um dos maiores rios do mundo. Você vem fazer uma caminhada, olhar a praia, como é que você já está liberada. Mas como eu não estou, estou só olhando, né? Sem refrescar nem pensar. Não, só em casa agora. Depois da aparição de três jacarés na praia da Ponta Negra no último fim de semana, o balneário permanece interditado. Até agora, apenas um dos bichos foi capturado pelo corpo de bombeiros, um jacaré açu de quase 3 metros. De acordo com o corpo de bombeiros, outro réptil medindo cerca de 4 metros foi visto na última sexta-feira nas proximidades da praia. Enquanto os bichos não forem encontrados, o balneário permanece interditado para banhistas. Para amenizar o calor, quem for à Ponta Negra vai precisar recorrer a outras alternativas. Porque ficar próximo do Rio Negro só mesmo para registro. É difícil, né? Com a presença desses jacarés na praia, fica difícil a gente se refrescar com as crianças aqui, né? Enquanto eles não aparecerem para realmente resgatarem eles, fica difícil. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira. Na terça-feira, o tempo em Manaus fica nublado. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Tabatinga, tempo nublado com pancadas de chuva. Nuvens e curtos períodos de sol, pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Envira, curtos períodos de sol com chuva ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Quase 2 mil atletas se reuniram neste fim de semana para disputar a 26ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu. A torcida estava animada. Cerca de 2 mil lutadores das faixas branca até azul participaram da competição durante o fim de semana. Os oito campeões absolutos da disputa vão ser premiados com passagem aéreas para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Long Beach, na Califórnia, no fim deste mês. É o campeonato mais difícil do mundo e é caro, a gente sabe, você chegar nos Estados Unidos é muito difícil. E a federação, juntamente com o apoio da Secretaria, da Prefeitura e do Governo do Estado, vai proporcionar isso aos nossos atletas. Cinco passagens para os lutadores homens e três para as mulheres. Oportunidade única para a Oziel. Para nós é um sonho, né, ganhar uma passagem para os Estados Unidos, ser campeão lá no Mundial de lá, isso daí é um sonho para todos os atletas aí. Mas não é apenas os competidores dos tatames que vão ter a oportunidade de mostrar as habilidades no esporte. Em setembro, Manaus vai sediar pela primeira vez o Manaus Internacional Open. E a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu aposta nos árbitros da capital para compor a equipe no evento. Então, vem árbitros até de outros países, mas é óbvio que eu preciso de pessoas daqui. É muito interessante eu ter um campeonato de Manaus, com o nome Manaus, ou nada mais lógico do que ter uns árbitros daqui de Manaus se apresentando muito bem e que estejam em condições da melhor maneira possível. A 26ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu foi dividida em duas etapas. No próximo fim de semana, será a vez dos competidores das faixas roxa, marrom e preta entrarem em cena. O piloto amazonense Antônio Pisonia, de 32 anos, sofreu um grave acidente neste domingo durante uma prova de automobilismo na pista de corrida Spa-Francoxana, Bélgica. O piloto entrava nesta curva considerada mais veloz do automobilismo quando a suspensão do carro quebrou e o veículo bateu de maneira violenta no muro. Apesar do susto, Pisonia saiu ileso e na manhã desta segunda-feira voltou às atividades normais, cumprindo o programa de preparação física em Miami, nos Estados Unidos. A Ordem dos Advogados do Brasil irá divulgar nesta quarta-feira o resultado preliminar da primeira fase do exame da Ordem que ocorreu no último dia 28 de abril. O resultado estará disponível para consulta no site que aparece na tela. O prazo para apresentação dos recursos para esta primeira fase da prova também terá início na quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã. A lista final do exame será divulgada no dia 26 de maio, após a avaliação dos recursos. Você vai ver a seguir no Bande Cidade. Prefeitura de Manaus estuda construir parque ecológico na zona oeste da cidade? Veja também, moradores da Compensa contam com o apoio da Defensoria Pública para reaver prejuízos causados pelo rompimento de uma adutora na Rua Flores no início deste ano.